Futebol 2001 Ferreira, camisa 9 Uma avalanche do Verdão de Patos e Minas para cima do time do Berlândia Bola chutada forte para o arco O goleirão bateu roupa Quem estava lá? Ferreira Ferreira, camisa 9 Achou, achou o caminho do gol E agora, Roger A bola está na rede Mais um para o Mamoré Aos 6 minutos do segundo tempo, Ferreira E agora o torcedor no placar da clube Mamoré 2 O Berlândia 0 Pantuca Bate e rebate na zaga do Berlândia Ferreira, o gol aberto pela frente de perna direita para fazer Mamoré 2 a 0 no estádio Valdomiro Pereira Olhe o bosta do Jacob Boa E agora o João Boa 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 Obrigado.